Aqui é o seu amor Na praia, o sol, a cerveja 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 Na praia, o sol Na praia, o sol, a cerveja Na praia, o sol Na praia, o sol, a cerveja Na praia, a cerveja Na praia, o sol, a cerveja Na praia, a cerveja Na praia, a cerveja Na praia, o sol